E aí galera, beleza? Aqui é o Tio Zero, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Família, eu estou aqui em um jogo muito interessante chamado Banana Simulator. É um simulador de banana, uma bananona grossa, tortona pra esquerda, daquele jeito. Então vamos ver como é que é esse jogo aqui, que eu tô curioso. Recebi esse jogo aqui de desenvolvedor e estou curioso para saber o que se trata. Então, produção, sem mais delongas, vamos bananar. O jogo ainda tem aviso de fotossensibilidade mesmo. Uma banana grossa, simulando a sensibilidade. O jogo parece ser um jogo de... parece muito ser um roguelike de banana. Deixa eu ver. Please don't turn off the console, computer ou DC e vehicle. CACID GAMES PRESENTES. Banana Simulator. Que isso, hein? É. Bananas antigamente lutavam no coliseu. Mas banana... Uma banana... Um grande guerreiro... É um grande guerreiro de todos. Era condecorado por ter destruído dos oponentes. Meu Deus, o bagulho é feito no paint. Ok, ele tá procurando um reino por mágica. Pelo nosso azar, ele encontrou. Ele encontrou um antigo livro celestial que tinha encantações. E uma cidade morta. O poder antigo... O poder cruel que tinha lá dentro. Dominou esse... Esse campeão e ele virou a banana Shadow. E capturou todas as outras bananas. Tá, ele colocou as outras bananas como protetores do seu mundo. O reino das sombras. Eu já tô jogando? É que burro. Tá, agora falou que eu tenho uma banana no meu... Bana... Bana on... Bana tá no meu lado. A rebelião pode ter uma chance. Ah, ok. Deixa eu me apresentar. Eu sou a maçã. Ah, eu consigo WSD? Que incrível. Tá vendo aquela bola amarela? Tô. Elas são chamadas potássio. Legal. Potássio pode manter a banana viva. Sem o potássio, a morte tá próxima. Meu Deus, cara. Meu irmão, simulador de texto esse jogo, cara. Eu já tô aqui com... Skip, skip, skip. Bom, agora eu tenho que coletar potássio. A princípio é simulador de coletar potássio. Quero saber das aventuras. Putz, mano. Tava bom demais. Gameplay, banana. Ô, maçã, sai daqui, maçã. Essa merda é o mapa. Eu sei que era o menu. Agora tudo faz sentido, mano. É tipo um mundo aberto. Rebelião na base alfa. Bom trabalho até aqui, banana. Mentira, você é terrível. Que maldita maçã. Eu te odeio. Olha isso, cara. Mundo aberto da banana. Gameplay é avançadíssima da banana, né? É verdade. Super Ben? Caraca, raduque é de banana, moleque. Quando eu clico com o botão direito e eu troco a barra da banana cheia ali, eu basicamente dou um xanadu de banana, mano. É um roguelike. A ideia é ser um roguelike mesmo de banana. Só que é feito no pente. Banana shuriken. Basicamente, é uma sensação de roguelike, mas eu só tenho que sobreviver até o tempo chegar no final lá em cima. Cheguei no final do level. É tipo assim, eu tenho que ficar e aguentar até o final. Tenho que aguentar a banana até o final. Caraca, eu dei essa maçã já. A maçã é o ser humano mais... É o ser humano não, né? É o bicho mais bizarro que tem. Ele amando o jutsu do clone das bananas. Você de novo, eu sou eu de novo. Eu te odeio, maçã! Pra que agredir? Na moral, maçã, deixa em paz, cara. Banana Blade, ok. Isso aqui é o tutorial, o tutorial ao longo da porra, mano. Best of luck. Não se mate. Não vou se auto-matar, não. Pelo que eu fiz. Errei. Fui moleque, hein. Sabe o que seria legal? Jogar isso com o mouse, não com o WSD. Porra, ia ser muito bom. O jogo aqui não é pra jogar com o WSD, não, produção. É pra jogar com o mouse. Jogo de mouse. Só que tu aqui fica assim, ó. A ponta, o bicho vai. Ia ser assim. Muito bom. Caraca, ia dar uma espadada giga. Só que aí eu perco o tamanho, né? A banana fica pequena. Caraca, na moral, cara. Que porra de jogo é esse, filho? O que eu tô fazendo da minha vida nesse jogo aqui, cara? Eu tô jogando um jogo de simulador de banana, mano. Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo, né? Mano, a ideia é o seguinte. A proposta do jogo é até legalzinha, tá ligado? Mas a execução dele, meu irmão... Ih, agora tá valendo, hein. Sou eu choza o WAPA. H. Ok. Eu posso escolher as armas... Assim, provavelmente, como é um roguelike, deve aparecer essas armas. Eu posso escolher o que eu quero usar. Olha só, família. Olha, eu acho que esse vídeo aqui merece pegar um milhão de visualizações e um milhão de inscritos. Porque eu acho que nem todo mundo tem coragem de fazer isso que eu tô fazendo, entendeu? Isso aqui que se chama coragem, meu irmão. Caraca, Zé, tu é um guerreiro mesmo. Bota aí nos comentários. Coezerão, tu é um guerreiro, mano. Na moral, te admiro, mano. Tô a banana simuladora de banana que dá tiro de laser de potássio. É a minha vida agora. Caduque, hein? Caduque de banana, meu irmão. Agora a bananinha murchou, né? Depois que ela dá aquela radugada, né? Vai ver, ela é assim mesmo. Quando a banana tá grande, ela tá pronta, né? Ó, agora a banana cresceu. Rolou um estimula, rolou uma balinha. A banana cresceu. Ah, quando a banana tá grande, aí a gente consegue mandar o radugue de potássio, né? Aquela jatada forte. Mas quando ela não tá grande, que eu ficar pequenininha, eu tenho que tomar cuidado. Porque quando a banana tá pequenininha, ela não consegue fazer muita coisa. É sempre assim, né? Vida real. Isso aqui é um simulador de coisas interessantes. Entendeu? Um simulador, ele leva a sério a realidade. Eu só quero ver o que acontece depois, já. Eu sou curioso. Eu sou um menininho curioso. Eu sou o menininho muito do curioso, safadinho. Ai, toma, 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 toma. Vocês têm noção como eu tô passando a emoção pra vocês de estar jogando um jogo feito no pente? Vocês estão zoando o cara que fez o jogo? Entendeu? Tô zoando a pessoa que fez o jogo? Mas vocês não conseguem fazer essa merda. É verdade. Nossa, eu joguei muito agora. Oi, é? Caraca, família! Eu jogo muito. O cara é pro... Bota aí, ó. Zerão pro player de banana. O cara sabe administrar uma banana. Mano, na moral, cara. Eu acho que poucas pessoas que vocês conhecem no mundo conseguem administrar uma banana tão bem quanto eu. E é o som do tamborzinho da banana que eu encerro esse vídeo. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. Diz aí nos comentários o que você achou desse jogo maravilhoso. Simulador de banana. E let's go. Obrigado, Charles. Até o próximo vídeo. Ô, meu pai eterno. Ô, mano, com vocês são a banana, mano. Caralho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho